Alô? Eu sei de tudo Como? Tudo o que? Você sabia muito bem Mas é impossível, como não conseguiu? Sabe, você sabe, e daí? Daí nada, só queria que soubesse o que eu sei Não fale, não fale Por amor de Deus Mas depende de você De mim? Como? Se você andar na linha, eu não compro Certo Sei de tudo Tudo o que? É a brincadeira É a brincadeira É a brincadeira É a brincadeira E se você não me amarei agora Você nunca me amarei novamente Eu ainda posso sentir você dizendo Porque nunca me amarei Tchau